Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo que a paz do Senhor esteja em seu lar, na sua vida, na sua casa, na sua família. Gente, olha só isso aqui. Estava mexendo em uma plantinha aqui agora e eu resolvi fazer a poda. Mas antes de fazer essa poda, eu sei que tem muita gente que tem receio, tem medo de cortar a planta e a planta acabar não resistindo e morrer, né? Essa aqui está até precisando de rega, está bem sequinho já o caule, mas ela gerou muitas, muitas mudinhas, olha isso. Essa aqui é aquela Cubifrost, Echeveria Cubifrost. A cabecinha dela era enorme, não sei se vocês lembram, era quase a palma da mão. Mas ela caiu e eu não consegui recuperar, né? Com aquela queda que aconteceu. E aí eu tinha tirado uma muda maior, que é essa aqui. Eu tinha retirado essa muda, graças a Deus. E aí eu fiquei com essa muda. E fiquei também com essa quantidade de mudas. Só que eu não estou vendo desenvolvimento, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar essas mudinhas daqui e vou plantar elas aqui nesse mesmo vaso. Mas eu não vou fazer isso hoje. Só estou mostrando para vocês como é bom a gente fazer poda nas nossas plantas. E aqui também, outro exemplo, essa aqui é a Cupide, Echeveria Cupido, Cupide, Cupido. Ela também é muito linda. Eu também tinha três ou quatro mudas, acho que até mais que isso. E aí eu também fiz a poda, o caule está ali, olha. Olha, dá até para ver ainda. Ele não está secando. Essa aqui é uma planta que está indo muito bem, porém eu preciso fazer uma aplicação do Botox. Faz muito tempo que eu não faço isso. Então, as coxonilhas, elas estão fazendo a festa aqui. O Botox, ele é ótimo para acabar com as coxonilhas. E aí eu estava fazendo a aplicação a cada três, quatro meses. Só que faz mais, muito mais que isso que eu não fiz. Que eu não mexi mais com elas, né? Vocês sabem. E aí elas estão assim, algumas estão com coxonilha. Essas aqui são as cabecinhas que eu tirei. Fora algumas outras que eu tenho espalhada por aí, né? Também fiz troquinha com as amigas suculenteiras. Também mandei mudinha dessa Cupide que saiu daquele caule. E eu estou até aqui prestando atenção e eu percebi. Ela forma um trompetinho, né? Na folha. Aqui ela faz aquele buraquinho. Como essas mudas, elas estão bem pequenininhas ainda, não dá para perceber muito, ó. O que eu estou falando aqui. Só que eu percebi uma que está com carúncula. Ó. Olha só. Vamos ver se ela vai desenvolver, né? Desse jeito. Pode ser que sim, pode ser que não. Olha só como tem coxonilha, gente. Quando a planta começa a mostrar um sinal estranho no miolo, nas folhas, eu já sei que é ataque de coxonilha. Então, já já vou providenciar para que minhas plantas fiquem livres desse mal. Eu não fiz mais essa aplicação de butox, não fiz aplicação de mais nada, porque eu tinha perdido a vontade de mexer com as plantas. Porém, tudo passa, né? Agora eu vou mostrar para vocês em quem que eu quero fazer a poda, para ver se acontece essa mesma maravilha, né? Porque quanto mais mudinhas, melhor. Olha só. É nessa planta aqui que eu quero tirar algumas rosetas. E vamos ver se elas vão desenvolver tão bem quanto aquelas ali. Eu não vou mexer nessas duas rosetas aqui, não. Vou tirar só as mudinhas, mas eu quero ver se o caule delas também vai ser tão abençoado quanto aqueles. Ela tem muita muda. Essa planta é maravilhosa. É a Echeveria laulensis ou azulita, né? Cada um chama de um nome. Já tirei muda delas. Dessas duas cabeças eu já fiz esse vasinho aqui. Eu acho essa planta um charme, eu sou apaixonada nela. E eu quero fazer um vasinho maior, porque esse aqui, ó, ele é bem pequenininho em vista de vasos maiores, né? Em comparação a esse aqui, ó. Esse aqui é grandão, esse aqui é menorzinho. E aí, eu quero fazer isso aqui junto com vocês, pra que a gente possa ver o desenvolvimento delas juntos. Aqui tem uma mudinha de gila. Até hoje foi a única muda que eu consegui fazer. Foi da gila. A única folhinha que me brotou foi essa. Nunca mais consegui fazer uma mudinha de gila, mas tá ótimo. Pelo menos tem essa aqui. E aí, ó, tô aqui já com a minha faca. O meu estilete, ele não tá bom pra fazer poda, mas a faquinha ajuda. Eu vou dar um pause aqui pra eu não machucar minha planta, mas eu vou tentar cortar uma, que não é novidade pra ninguém isso, né? Pra quem já tá há muito tempo nesse meio suculenteiro, sabe muito bem fazer uma poda, mas tem aqueles que estão começando agora. Olha só, o quanto de mudinha tem aqui embaixo, ó. Ai, eu sou... Eu amo isso. Amo muito. Mas vamos lá. Olha só, pessoal. Já tirei. Tirei cinco mudas dela. É bem rápido. É bem fácil. Façam isso sem dó, tá bom? Pra que a energia que a gente for passar pra planta não seja uma energia negativa, tá? Eu acredito muito que essa troca de energia com a criação de Deus, ela vai acontecer, né? A planta vai desenvolver conforme a nossa energia. Então, façam isso com o coração, com gratidão, que vai dar certo. Tirei duas pequenininhas. Vou fazer a limpeza dessas folhas secas. Hoje a filmagem não tá muito boa, porque tá bem nublado o dia aqui. Ó, tem essa aqui também que eu quero fazer. Eu vou tentar... Acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, não. Mas é só passar a faca. É só pra cortar sem... Sem muito... Muito... Complicação que dá certo. Ai, mais uma. Eu não filmei pra não acabar virando vaso e cair planta e cair tudo aqui. E acabar machucando minha plantinha. Ai, eu vou fazer essa limpeza depois. Vou colocar todas elas dentro desse mesmo vaso, tá? Não vou abrir buraco nem nada. Simplesmente vou deixar elas aqui em cima. Onde eu encontrar um espacinho. Pra elas enraizarem. Aqui mesmo. E vou pegar essas duas mudas. Bom, essas três aqui não vai caber aqui não. Eu vou pegar essas três mudinhas e vou colocar em outro vaso. E o que eu quero mostrar pra vocês também. Além dessa laulence. Eu não vou passar canela. Não vou... Tem uma técnica muito boa que é só deixar a planta em cima de um recipiente, né? Do tamanho da plantinha. Pra que ela não caia pra dentro. Que ali mesmo já vai brotar a raiz. Eu acho muito legal isso. Eu já tenho feito isso também. A raiz nasce aquela raiz saudável, bem rosinha. Coisa mais linda. E aí eu vou passar elas pra cá. E eu quero mostrar pra vocês outras podas que eu fiz. E que eu obtive muito sucesso aqui. Essa aqui é a Echeveria subsécilis. Olha quanto de mudinha. Pra quem só tinha uma planta. Uma muda. Olha a mamãe aqui, ó. Essa planta era linda. E como eu fiquei feliz em não ter... É... Deixado ela ali em cima. Eu tinha tirado antes, né? Pra colocar em cima da mesa. E como eu fiquei feliz dela não ter caído. Essa aqui também eu já mostrei pra vocês. Nos vídeos anteriores. Que são plantas que eu acabei tirando os bebês. Porque a planta tava querendo fungar. Mas essa aqui é uma Echeveria mini. É a... Todo mundo confunde com a Cierra. Mas não é. Eu esqueci o nome dela agora. Olha só. Ela é tão prolífera. Que até da mudinha. A mudinha da mudinha consegue soltar bebezinhos. Então é bem legal a gente começar a fazer poda. Pra planta. É... Produzir mais bebês, né? E pra se acontecer alguma tragédia a gente não ficar sem. Outra também que eu quero mostrar pra vocês. Tá bem pequeno esse espaço aqui. É tanta planta que não cabe mais. Pra gravar aqui em cima agora eu tenho que retirar tudo que tava aqui. Essa aqui é a Echeveria... Eu acho que é a Tinkerbell. Tinkerbell. Ou é a Super Primavera. Eu sempre confundo elas. Essa aqui e essa. Essa aqui também é fruto de poda. Olha a quantidade de mudinhas. Eu acho que essa aqui é a Super Primavera. Eu vou mostrar pra vocês o vazinho. Eu comprei apenas uma rosetinha e olha a quantidade que tem. Aqui, ó. Eu tô pausando o vídeo, gente, pra achar os vasos. Porque não cabe tudo aqui em cima pra mostrar pra vocês. Aí, se eu não me engano, foi essa aqui a roseta que eu comprei. Tá? Essa aqui é a cabecinha desse tronco. E olha só a quantidade de mudinhas que eu fui fazendo de poda. Essas aqui, ó. São de folhas. Uma folha dessa planta, ela faz milagre. Ela solta muito o bebê. Isso aqui é uma folhinha. Olha aqui o caule, ó. Eu pensei que ela ia ficar cristata, mas ela não ficou, não. Eu amo uma plantinha cristata, né? Então, fiquei toda animada. Olha só. Tem planta que por folha vai muito bem. Mas eu estou preferindo fazer a poda com... Pra retirar a cabecinha da planta. Olha só isso. A quantidade. Então, eu acho que essa aqui é a Super Primavera e essa aqui é a Tinkerbell. Ó, eu fiz de uma. Consegui fazer várias. Aqui tem bastante folhinha também. Ela vai muito bem por folha. E aqui tá o tronquinho dela. Olha a quantidade. Aqui tem outras mudas também que eu fui jogando, né? Essa aqui é a Pinwheel. Mas olha a quantidade. Essa aqui eu retirei esses dias. Já já eu passo ela pra outro vaso. Porque eu amo um vasinho cheio, né? Vazinho cheio com essas suculentas que são minis. Pra mim, é a coisa mais fofa. E essa aqui eu tive a oportunidade de ter uma mudinha que soltou carúnculas. Aí eu fiz o favor de podar e aí a planta morreu. Possa ser que venha carúncula em alguma outra muda, mas isso aí tem que esperar. Leva tempo, né? E aí eu tenho muita plantinha aqui que eu fiz poda. Essa aqui, ó. Olha que coisa fofa. Eu arranquei a cabecinha dela e deixei aqui. E olha como o caule encheu. Precisa de um vasinho maior também. E aí é isso. Pra quem tem medo de fazer poda nas suas plantas, não tenha. Faça isso sem dó, com um pensamento positivo que vai dar certo. Não precisa de muita coisa. Você só precisa de uma lâmina que esteja esterilizada, né? Limpinha. E um substrato bem drenável. Você não precisa nem enfiar a planta dentro da terra. Simplesmente coloque por cima que ela vai desenvolver e vai brotar. Outra que eu consegui bastante mudinha foi a... Essa aqui queimou. Mas ela é linda, linda, linda. É a Dark Ace. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu mostrar pra... Olha aqui, pessoal. Muita mudinha da Dark. Ela é uma planta muito fácil de fazer muda. E todas as folhinhas brotam. Todas. Se eu perdi alguma folha dessa planta, foi por conta de sol. Não, as folhinhas, elas começam a soltar raiz e logo já vem o brotinho. Diferente de outras, né? Que soltam um monte de raiz e nunca nasce uma mudinha. E a Dark, não. Ela é maravilhosa pra fazer poda. E pra fazer mudinha também de folha. Diferente da Orion, que até hoje eu nunca consegui fazer uma muda sequer dela. Então, eu acabo nem mexendo no vaso. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixo um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. E se vocês gostam também de fazer esse tipo de... De trabalho nas plantinhas, vocês me deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.